Bacana, né? Restaurante maravilhoso, comida maravilhosa, pessoas maravilhosas. Mas agora nós vamos lá para a cobertura do Jorge Matheus. Quem esteve lá? Cristiano Lopes. O Edu Borges não pôde comparecer, mas a gente vai conferir. Roda essa matéria. Fala, galera! Beleza? Aqui estou no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, é isso mesmo. Direto para o programa Tá Na Rede, do Rodrigo Obre. E aí, Rodrigo, beleza? Hoje a gente vem cumprir o show de Jorge Matheus, é isso mesmo. E a galera já está chegando. O show, esse ano, eles completam 18 anos de carreira, considerado uma das maiores duplas do sertanejo universitário. Os caras arrebentam, né? Vamos botar depois aí um pedacinho do show. E se der, a gente vai estar entrevistando o Jorge Matheus também. Vamos perguntar à galera que está aqui, está chegando. A galera está entrando, né? Vamos perguntar à galera que se eles curtem, sabem alguma coisa. Oi, meninas, tudo bem? Aqui, deixou o namorado em casa? Não tenho, não. E é solteiro! Vai arrumar o namorado aqui? A gente espera. Olha só, vocês gostam do Jorge Matheus? Sim. Há quanto tempo vocês seguem o Jorge Matheus? Ah, desde que ficou expurgente. Fala pra mim... Ô, você, está tímida por quê aqui? Filma ela aqui, ó. Ô, é casada, deixou o marido em casa, hein? Deixou o casado em casa. Fala pra mim a música que você mais gosta de Jorge Matheus. Logo eu. Logo você? Mentira, gente. Pensei que ela gostava da música. Logo ela, tá? Valeu, meninas. Obrigado. Bom show. Se eu vejo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco, não quer... É hoje! Jorge Matheus no Espaço Real, na Barra da Tijuca. É isso mesmo. O show promete. Esse ano eles completam 18 anos. Você não pode perder. O show vai ser inesquecível. Jorge Matheus aqui no Espaço Real, na Barra da Tijuca. Vem comigo. Estamos com ela aqui, Renata. Renata é fã de Jorge Matheus. Renata, conta pra mim. Há quanto tempo você acompanha o Jorge Matheus? Ah, já tem mais de 10 anos. Muito tempo. Amo muito ele. Renata, fala pra mim. Quantos anos o Jorge Matheus, de dupla, faz esse ano? Quanto tempo de dupla eles fazem esse ano? Olha, eu acho que são 18 anos. Ela é fã mesmo. 18 anos. É isso mesmo. Qual a música que você mais gosta deles? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Ela é importante? Tem algum significado pra você? Muito. Marcou muito uma época da minha vida, que eu tava precisando de uma música pra animar. E eu, toda vez que eu escutava aquilo, levantava muito o meu austral. Eu ouvo muito ela. Eu tô só aguardando ansiosa eles cantarem essa música. Na hora que eles cantarem, então, a gente vai cantar todo mundo junto. Muito, muito bem. Fala pra mim qual a música que você mais gosta. É, Noite e Dia. Noite e Dia. E você, isso? Cinco regras. Cinco regras. Yasmin, fala pra gente. Vai curtir o show. Vou curtir muito. Me comemorar meu aniversário aqui. Vai começar o aniversário aqui? Você tá fazendo quantos anos? Quinze. Quinze anos? Que legal, ó. Comemorando no show de Jorge e Matheus. Mas a gente percebeu o seu sotaque. Você é da onde? Sergipe. Aracaju, Sergipe. Mas você veio direto pro show, não? Você também tava no Rio. Eu tava no Rio. Eu vim pro Rio e aí eu ganhei de presente o show. Que legal. Tem gente do mundo todo. Do Brasil todo. Tem gente do Paraguai. Vou ver se eu consigo comprar um relógio. Marmomba. Vem pra cá. E aí, tudo bem? Aqui, Lopá. Tá curtindo o show? O Jorge e Matheus. O Jorge e Matheus conhecem há muito tempo. Sim. Eu sou de Lopá. Ele apoge muito. Ele gosta muito. Ele vai pra ver. Ele vai pra ver. Qual a música que você mais gosta? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você no Rio. Que mora o perigo. Aí que eu caio. Aí que sonhar as consequências. É tentado se envolver. Aqui vai. A pena. Vale o riso. Vale o riso. Que é o Lopá. 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 Fala pra mim. Você gosta muito de Jorge Matheus? Gosto muito. Ela gosta de Lopá. Você é do Paraguai também? Sim. Estou de Paraguai. Boa cidade, do Paraguai. Pedro Juan Cavalheiro. Ah, Cabrão Cavalheiro. Ah, é. Valeu, galera. Obrigado. Bom show pra vocês. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Porque ele é todo seu. É todo seu. Limada minha. É todo seu. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Eu não chamo mais o meu amor de Deus. Tchau.